Música Pois tu és o meu Deus A minha alma tem sede de ti Teu desejo, ó Deus Desejo e o arrechou O teu sangue a renovo Corre para transformar Vai a liberta e devoar É a alma deste sangue em mim E assim virei Enquanto eu viver Em teu nome falarei Os meus lábios te louvarão E assim te lembrei Enquanto eu viver Em teu nome falarei Os meus lábios te louvarão Aleluia 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 Obrigado.